Hoje eu vou fazer uma videoaula aqui diferente, não fiz um pra estar mostrando porque eu vou estar fazendo aqui com vocês, pra gente fazer esse lacinho franzidinho aqui, as pétalas franzidas, a gente vai precisar de seis pedaços de fitas de cetim número 9, eu já tenho aqui quatro adiantadas, vou fazer aqui duas com vocês, é uma espétula diferente, uma flor diferente que eu vi no canal aí de uma artesã já antiga, gostei, trouxe aqui pro nosso canal, isso daí não tem problema, tá? A gente pode fazer, imitar, a gente só não pode falar que a ideia foi minha, não foi, talvez não tenha sido dela também, ela vem fazendo de uma outra artesã, enfim, e é assim mesmo que acontece. Vou precisar de linha, a minha linha é essa daqui, que é mais resistente, eu gosto de trabalhar com ela, a agulha, eu já tenho aqui, uma agulha com a linha, tá? Aqui é a minha agulha, vou precisar de pétalas, meia pérolas de número 6, um pedaço de cetim com 7 centímetros e tesoura. E um isqueiro pra selar, tá? Não esquece de selar, as minhas pontinhas já estão seladas, eu já deixei adiantado, tá? Vai selar que eu falo é isso aqui, ó, pra quem não sabe, tá? Ó, vai selar as pontes, é isso aqui. Então, pra começar, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, tá vendo, ó, ponta com ponta. Vou tentar fazer esse vídeo aqui rapidinho, porque eu ainda quero fazer um outro, eu tô atrasada com meus vintes, por isso eu tô fazendo rápido, gente, ó, marquei aqui, ó, tá vendo? Marquei o meio, aí agora eu vou fazer isto aqui, ó, tá vendo, ó, eu vou começar daqui, uma largura de um dedo, vou começar a franzir daqui, te solta uma parte, vem aqui por trás, ó, e dá aquele alinhado comum. Tá? Vai ficar assim, ó, ó, tá? Aí eu vou fazer isso aqui, ó, a gente franzir ele aqui, né? Depois dá uns pontinhos aqui nele, vem dando uns pontinhos nele, ó, onde a gente franziu, tá? Dá uns pontinhos pra ele ficar franzidinho e fazer o acabamento aqui atrás. Acabamento que eu falo é o nozinho que a gente dá aqui, ó. Basicamente isso. Cortar aqui. Cortar aqui. Cortar aqui. Cortar aqui. Deixa eu cortar esse aqui que ficou pra fora. Aqui, ó, franzimos, né? Aqui, ó. Franzimos, tô fazendo... O ideal é fazer com a linha da cor do tecido, eu tô fazendo com linha branca pra poder aparecer, senão não dá pra ver nada. Agora eu venho aqui, ó, boto ponta com ponta novamente e vou dar uma selada aqui. Aqui, não precisa ser muito, não, só pra poder ajudar na hora de fazer o alinhado. Assim. Ainda vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, vamos fazer no outro. Deixa eu dar um nozinho aqui na agulha, que eu sou ruim de dar... de danol. Meninas, hoje eu tô com uma preguiça, não sei se é o tempo, esse tempinho chuvoso. Eu não sei o que que é, mas eu tô cheio de sono. Então, vamos. Ponta com ponta, ó. Certinho aqui. Tá? Agora vamos apertar bem aqui, ó. A gente achar o meio, achamos o meio, mede um dedo e vem fazendo um alinhado. Queria alinhado simples. Fica assim, ó. Tá? Agora a gente puxa. E vem voltando aqui com os pontinhos pra gente fazer o acabamento da linha aqui atrás. Aqui é só pra nos garantir de não soltar. Puxa bem. Ponta com ponta novamente, vamos... Selar aqui na ponta. Assim, dessa forma. Tá? Agora... Essa parte... Quero que vocês prestem bem atenção, tá? Pra vocês fazerem direitinho. Não ter erro. E ficar bonitinha. Porque às vezes a gente faz, não faz com atenção, mas fica tudo torto. A primeira que eu fiz ficou toda torta. Então, por isso que eu tô pedindo pra ter um pouquinho de atenção. Não seja estabanada igual a mim. Faça com cuidado, com amor. A gente vai ficar... A gente vai ficar... Agora a gente vai pegar, ó. Três... Três pétalas, já pronta. Vou... Vim... Alinhavando... Aqui, ó. Vai alinhavando... 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 Bem legal. Alinhavando... 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 E elas vão ficar assim, dessa forma aqui. Aí, vocês seguram aqui pra fazer o acabamento aqui, ó. Porque depois a gente vai fazer as outras três ali. Ó, mesma coisa nessa. Uma, duas, três. Quando a agulha for pra trás, ó, na terceira, vocês param. Aí, vem com essa aqui, ó. Aí, vocês vão continuar, dá antes. Um, dois, três, pra trás. Pega a última, a do meio sempre por cima, tá? E aqui, vocês vão até o final, lógico. Não tem mais pétala pra botar, deixa eu ir até o final. No começo, fica tudo assim mesmo, tudo esquisito. Depois que eu der o meu pontinho aqui, aí eu vou prender uma na outra, e aqui a gente vai para o acabamento. Aqui é só pra não soltar. Não soltar e continuar franzida, tá vendo? Aí, eu vou colocar três pra um lado, três pro outro, vou pegar aqui. Uma forma, que essa aqui é do meio, vai ficar aqui, assim, e por aqui. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Vocês devem estar assustadas, né? Nossa, que horrível, mas não é não. Aqui é só pra gente fazer o acabamento. Da linha. E quando a gente acabar, pra ajeitar ela, vai ficar bonitinha. Tá parecendo uma araia toda requenguela. É assim mesmo. Então, aqui. Agora, eu vou vir aqui com a minha parte do meio. E vou ajeitar. Eu quero um trabalho bem bonitinho. E aí, eu vou pegar aqui. Vou puxar a minha pinça. E vou colocar aqui, ó. No meio, vou puxar bem assim. Como eu vou fazer aqui o acabamento de estresse, o meu acabamento vai ficar aqui na frente. Pra que a trase fique assim, arrumadinho. É assim que eu faço. Eu vou ter que ajeitar muito ela aqui ainda, tá? Porque eu tô na parte do acabamento. Fazer assim que não queima o meu dedo. Eu, hein. Eu queimo toda. Eu já não tô lesada. Não tem dia que eu tô tão lesada que eu me queimo todinha. Mas hoje eu tô... Tá esperta. Vou pegar aqui as quatro pedrinhas. As quatro pedrinhas de largura e um sete de comprimento. Vai ficar assim. Vou ajeitar aqui. A gente não quer esses plásticos aqui sobrando. Esses plásticos não fica feio. Já tá ficando um luxo, né? Então agora eu vou vir ajeitando aqui as pérolas. Era pra eu estar aqui com a minha pinça e pra ir pegando as pérolas. Que eu vou me queimar tudo. Eu tô atrevendo. Peraí só um minutinho. Peguei minha pinça. Que é pra mim poder pegar essas pedrinhas de pérolas. Pra ir fazer o acabamento aqui, ó. Porque senão com o meu dedinho eu vou me queimar toda. Eu vou me queimar toda a minha pinça e a minha pinça e a minha pinça e a minha pinça. Eu vou me queimar toda a minha pinça e a minha pinça e a minha pinça. Então, é isso aqui, meninas. Não tem muito mistério. Não é difícil de fazer. É super fácil. Eu espero que vocês façam. Que vocês gostem. Já vai deixando lá um joinha pra mim. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Ah, gente. Não esquece de acionar o sininho. E toda vez que tiver vídeo novo no canal, você será notificada. Entendeu? Aí, você não perde nenhuma aula aqui com a gente, tá bom? Faz isso lá pra ajudar também. Até pra ajudar o canal. O canal tá precisando de... Pessoas inscritas. Agora, aqui atrás a gente passa um pouquinho de cola. Pra juntar elas assim, ó. Não é de que deixa solta, mas eu prefiro ela assim. Fica mais confortada. Precisa ser muita coisa, não, tá? Um tiquinho de ajuda. Um tiquinho de cola aqui por dentro, assim, ó. Já ajuda. Depois, é só tirar o excesso da cola. Então, tá aqui, meninas. Ó. Nosso resultado do nosso vídeo de hoje, tá? Essas pétalas franzidinhas. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixa eu dar uma queimadinha nessa linha aqui, que tá atrapalhando, tá enfermando o trabalho. E ficou assim, tá? A nossa pecinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês. Deixem um like lá pra mim. E compartilhem o vídeo. Curta, comentem. Se inscrevam quem não for inscrito. Acionem o sininho quem já for inscrito. Pra poder não perder a notificação de novos trabalhos aqui no canal. Ok? Beijos. Fui. Tchau.